Música Ao longo do nosso seminário, desde a parte da manhã, nós estamos fazendo uma grande viagem de responsabilidade mediúnica, como os irmãos podem perceber. Tudo começou falando da conquista da sinceridade de propósito, que passou depois pela conquista da transparência moral, que veio agora pela conquista da docilidade mediúnica, chegando até o programa de pacificação da erraticidade terrestre. Nunca antes na história do pensamento espiritual, se pôde contar tanto com os médiuns, como estão os Espíritos contando com os médiuns na Terra. A codificação espírita e a prática das reuniões mediúnicas nos centros espíritas, não é apenas uma atividade de um centro espírita, é um programa mundial de intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo corporal, de maneira séria e profunda. Esse intercâmbio era feito de maneira muito complexa, antes da codificação espírita, do ponto de vista dessa clareza que é feita hoje, porque precisava de pessoas muito lúcidas, que pudessem fazer esse intercâmbio de uma maneira, sem os fragmentos dos seus preconceitos. Agora que a doutrina espírita chegou, agora que o movimento espírita se organizou, esse conjunto de núcleos sérios, respeitosos do intercâmbio mediúnico, está fazendo uma verdadeira contribuição para o programa de pacificação da erradicidade terrestre. No planeta Terra, os homens se organizam, criam sistemas de trabalho, criam sistemas de governo, criam sistemas econômicos, e criam formas de poder melhorar a sociedade. O conhecimento cria tecnologia, a tecnologia deixa a vida mais confortável, a vida mais confortável deixa o ser humano pronto para pensar em outras questões que não sejam só o trabalho bruto, incentiva o crescimento da inteligência, e a tecnologia favorece a comunicação. O ser humano pode se comunicar de forma mais rápida, mais rápida, essas comunicações intensificam as relações de pessoas que estão distantes, e o mundo vai progredindo sucessivamente. Na Terra existe uma força política, uma força social, para tentar construir uma sociedade de paz. Tanto é que depois da Segunda Guerra Mundial, se intensificou esse pensamento de paz na humanidade, com a criação da Organização das Nações Unidas. Então o homem, desde aquele momento, está fazendo todo um trabalho de pacificação da sociedade, verificando como poder melhorar situações de fome e miséria na África, situações de guerra no Oriente Médio, situações de violência na Índia, situações de miséria nos países subdesenvolvidos, é isso que nós assistimos todos os dias, nos jornais que lemos, que nos inteiramos. Na Terra, eles contam com forças militares para tentar trazer paz do Oriente Médio, na África, contam com os embaixadores, contam com forças políticas dos países e tudo mais. só que a Terra, o mundo físico, é o mundo efeito. E o mundo espiritual é o mundo causa. Se o homem tentar construir a paz, sem considerar que os Espíritos estão desencarnando, encarnando, desencarnando, encarnando, ele vai fazer os esforços de melhorar a sociedade como ela está melhorando. Mas o que está fazendo o mundo melhorar, não são os esforços que os homens fazem na Terra apenas. O que está fazendo o mundo melhorar, é a quantidade de Espíritos cada vez mais esclarecidos, que estão reencarnando na Terra. Porque o homem poderia fazer todos os esforços possíveis na Terra, se sempre viesse o mesmo nível de categoria de Espíritos inferiores, o que aconteceria? A Terra permaneceria sempre se agravando os problemas. Quando nós vamos lá no trabalho, com o advento da doutrina espírita, que os centros espíritas realizam, nós começamos a entender, então, um ponto central, o homem tem escola, tem instrução, tem informação na Terra. Mas é quando ele desencarna e reencarna, desencarna e reencarna, que ele vai se melhorando, enquanto Espírito imortal, é que ele, no novo corpo, na nova reencarnação, vai tomando atitudes melhores. E na nova reencarnação, vai tomando atitudes melhores. Então, ele, enquanto Espírito imortal, ele vai se melhorando. O Espírito pode melhorar na Terra, muito, por causa da condição que a reencarnação nos traz. E também vai melhorando na erraticidade, para adquirir experiências e conhecimento, para aplicar isso na sua nova reencarnação, de fato, consolidar isso na consciência. Os médiums, que trabalham em reunião mediúnica, auxiliando no atendimento das regiões inferiores, das regiões sombrias, dos líderes sombrios, dos seres sofredores, dos suicidas, estão trabalhando numa dimensão que todos os esforços do mundo físico, que possam pensar, não conseguem alcançar. Porque, além do trabalho de pacificação aqui na Terra, existe um trabalho-causa de pacificação no mundo espiritual. Porque quem é que fomenta a guerra na Terra? Essa guerra começa de mentes muito perversas. Essas mentes perversas estão onde? No mundo espiritual inferior. Então, enquanto lá, na Europa, a ONU tenta organizar pessoas para poderem ajudar os países em guerra e tudo mais, é no silêncio das reuniões mediúnicas, que lenta e gradativamente os Espíritos são trazidos e os Espíritas sérios estão ajudando a pacificar o planeta. Por quê? Porque esses líderes que têm as criações de fazerem guerras, de fazerem conflitos, de criarem tragédias, estão sendo trazidos para as reuniões. Alguns, alguns não, nem são trazidos, são atendidos mesmo no mundo espiritual. estão sendo levados para mundos inferiores. Então, agora, a gente começa a ver uma questão um pouco mais ampla. se antes o Cristo Consolador contava com pessoas disponíveis que tinham, antes da codificação, também os seus recursos para ajudar na mediunidade da Terra, mas estava tudo ainda muito espalhado, vamos dizer agora, vamos dizer assim, com o advento da doutrina espírita e com o movimento espírita organizado, com os centros espíritas e com os grupos mediúnticos dentro dos centros espíritas, o Cristo Consolador não apenas conta com pessoas disponíveis, intimamente fiéis e devotadas, ele agora pode contar com grupos disponíveis. Grupos intimamente fiéis e devotados para a pacificação da erraticidade terrestre. Só que não é através dos médiuns na Terra que vem o motivo dessa pacificação. Essa pacificação vem de muito tempo, é o trabalho do Cristo na Terra desde há muito. Só que agora o Cristo colocou os grupos mediúnicos, os encarnados, nós, para colaborarmos mais diretamente com essa pacificação. Por quê? Porque agora as mentes que estavam no mundo espiritual inferior, fazendo aquela balbúrdia, fazendo aquilo tudo, estão sendo trazidas aos núcleos. Por quê? antes de um general sanguinário na Terra mandar matar alguém, ele foi influenciado por algum Espírito mais cruel do que ele. É esse Espírito cruel, essa horda de Espíritos cruéis que o Cristo está contando que muitos de nós, Espíritas, saibamos que temos compromisso amoroso de colaborar com ele no atendimento de Espíritos dessa categoria. Veja só. A ONU não faz ideia que um pequeno centro espírita no interior de uma cidade está ajudando ela. Ela não faz ideia porque ela está trabalhando só com bases físicas. Ela não sabe que aqueles sanguinários do Oriente Médio os bárbaros ainda da África dos pontos eles são influenciados por uma falange de Espíritos. Mas a gente sabe. O que significa o movimento espírita do ponto de vista organizado? Não é uma religião a mais. Nós não estamos numa religião diferente das outras religiões. Nós somos uma doutrina espírita que é a religião ciência e filosofia. nós viemos para auxiliar o Cristo diretamente na aplicação do teu Evangelho e da vida moral na Terra. Nós estamos na condição de obreiros chamados. Abramos o Evangelho segundo o Espiritismo e leiamos Missão dos Espíritas. Nós estamos sim vivendo um momento muito profundo e muito sério. Só que tem um detalhe. Nós estamos vivendo esse momento profundo, esse momento sério, esse momento grave dentro da nossa vida comum. Sem fazer alarde para fora. tudo está acontecendo em dimensões íntimas aqui, mas que o mundo espiritual organizou para auxiliar na pacificação da humanidade. por isso os médiuns espíritas estão sendo conclamados, estão sendo chamados, por isso o Manual Flamengo de Miranda psicografou o livro, foi lançado no ano 2000, Tormentos da Obsessão. Por quê? Porque se verificou o lastimável estado em que os espíritas estão desencarnando muito mal. Precisou Eurípides Barçaluf, no mundo espiritual, no Hospital Esperança, abriu uma aula para atender os espíritas falidos. Veja só. Então, o movimento é de autoconsciência, autorresponsabilidade através do auto amor. O espírita não está aliás, nenhum espírito na Terra, né? Mas vamos para nós essa questão. Não estamos em passeio turístico aqui na Terra. Os investimentos feitos, eles são investimentos muito bem programados. e a forma como nós temos para devolver amorosamente a nossa cota para a vida não é fazendo coisas de fora, não é fazendo grandes coisas, é fazendo algo intenso e profundamente transformador. trabalhar, trabalhar, falar do amor, mostrar que o amor não é um conceito, o amor é concreto, o amor é vívido. É nós estarmos com a nossa família e nos empenharmos em mostrar esse amor para a família. É nós estarmos no centro espírita por amor, é nós estarmos vivendo o que estamos vivendo agora por amor. Por isso mesmo eu vou entrar nessa mensagem porque parte do que eu falei já está na docilidade mediúnica. Eu vou entrar nessa mensagem aqui que pela primeira vez eu venho trazer o estudo dessa mensagem, eu escolhi passo fundo para trazer o estudo dessa mensagem que eu acho de significação consciencial muito grande para todos nós. Chama-se Aprendizado Mediúnico e está no livro Dias Felizes e o Espírito Anólico nos Tais. Antes, porém, o livro dos métodos traz uma reflexão que é exatamente esse ponto que eu acabei de falar. Veja só, não creias que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas. Não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens nos servimos dos que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médios serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão utilizar os maus. Aí continua assim. Uma faculdade dessa natureza não vem com o indivíduo para ele utilizar como indivíduo só para ele. O que ele aprende através da faculdade é para ele. O que ele vai fazer para se transformar em uma pessoa melhor é com ele. Com ela. Mas a capacidade de trabalhar na mediunidade é para a humanidade. está aqui bem claro que quem traz isso aqui é o Espírito Erasto na mensagem parte da mensagem de influência moral do médium. É verdade. Porque o que seria apenas se a comunicação do indivíduo fosse só para mim? Só para um grupo? Não significa que todo médium vai sair do mundo falando da doutrina espírita. Não é isso. Quando o Espírito diz aqui o objetivo é mais alto trata-se da humanidade ele está falando do programa de pacificação da erraticidade terrestre. Do compromisso que o médium tem de saber que ele não está trabalhando apenas para uma questão transitória. Ele está sim trabalhando em grupos sérios de Espíritos elevados para auxiliar e socorrer a humanidade através das desobsessões profundas. Porque foi dado ao Espírita a possibilidade de saber como age e como se dissolve os mecanismos da desobsessão. não há na história e no registro da humanidade outro conhecimento tão claro e tão nítido de como é que se dissolve o mecanismo da desobsessão como é que se ajuda se auxilia a dissolver o mecanismo da obsessão na Terra. Ao Espírita foi dado este conhecimento. Então, sigamos para a compreensão disso essa mensagem. Aprendizado mediúnico. Nenhum fenômeno mediúnico acontece na experiência do sensitivo sem antes uma finalidade moral para o seu crescimento enquanto Espírito imortal. Na relação entre a realidade corporal e a realidade imortal da alma é imperioso considerar o princípio de utilidade em tudo que jamais significa desperdício ou simples façanha fenomênica ao acaso. Muitas vezes nós vemos o atendimento mediúnico de uma forma simplória mas as leis divinas não desperdiçam nada. No silêncio das reuniões mediúnicas no anonimato dos médiums se faz um trabalho para a humanidade por quê? Porque dado o conhecimento aos espíritas dos mecanismos da obsessão e da desobsessão os espíritos obsessores que fomentam mal na terra são a eles os espíritas os encarregados de auxiliar na humanidade com estes espíritos obsessores. então nós temos esse compromisso enquanto espíritas o número de relatos de médiums que ocupando a função de intermediários com graves compromissos assumidos e que depois demandaram da tarefa por escolhas indevidas nas exacerbações do medo ou da invigilância é cada vez maior nos registros do mundo espiritual aqui vem o alerta do mentor que mantém acompanhamento detalhado de cada médium na terra em compromisso firmado para com a divulgação e fortalecimento do consolador no órgão que significa isso em termos práticos que o médium de compromisso firmado que demanda ele sai da tarefa mas ele não sai do compromisso tem diferença? a pessoa pode sair da tarefa sim ou não? pode tanto é que às vezes sai não é? mas deve sair da tarefa? ah é diferente a pessoa pode sair da tarefa mas ela não consegue sair do compromisso considerando que a maioria dos médiums deseja uma promissora faculdade mediúnica sem contudo se disponibilizar a tornar-se um médium mais devotado conforme elucida a classificação do nobre codificador Allan Kardec em O Livro dos Médiuns entendemos o porquê das inúmeras decepções que vem ocorrendo nas paisagens do movimento espírita em matéria de compromisso mediúnico interrompido por parte daqueles que ouvidaram o sacerdócio mediúnico sério e anonimamente caridoso para com os desencarnados em especial não existe médium espírita que não tenha o compromisso do sacerdócio mediúnico ele está dizendo do movimento íntimo de tomar a mediunidade como um elemento auto meditativo auto iluminativo um sacerdócio não é sacerdote em cargo é sacerdócio o estado da aura de sacerdócio mediúnico porque onde eu for com quem eu estiver os bons espíritos poderão contar comigo através do meu sacerdócio mediúnico palavras de esclarecimento palavras de união nós não temos essa sabedoria que os espíritos superiores tem mas nós com sinceridade de propósito podemos ser sacerdotes mediúnicos deles ou seja podemos estar em um processo íntimo no anonimato caridoso porque o mundo não vai nos ver o mundo não precisa nos ver mas nós sabemos por que e o que somos nós no mundo milhões de espíritos aguardam o ensejo de atendimento pela milhões de espíritos aguardam o ensejo de atendimento pelas vias da mediunidade saudável e do intercâmbio de luz que pode acontecer com reuniões no mundo espiritual ou com os encarnados mas não estão tendo a oportunidade de encontrar muitos corações dispostos e preparados para a sublime enfermagem da alma que consagre a vera caridade entre encarnados e desencarnados a maioria dos médiums se posta na expectativa de comungar os planos sublimes o conhecimento com os planos sublimes o conhecimento espiritual na presença de benfeitores conselheiros entretanto ouvidam o conselho singelo do bem para se tornarem em primeira instância o médium do alívio aos que sofrem atrozes dores no alencordo doando os recursos da alma no programa de pacificação da enaticidade terrestre aqui o Espírito Honório começa a citar essa questão esse programa de pacificação da enaticidade terrestre é o que Joana de Angele chama de grande transição é o que Manuel Flamengo de Miranda fala na obra Transição Planetária Amanhecer de uma nova era os dois livros estão abordando o programa de pacificação da humanidade terrestre que acontece em três níveis um melhoramento do homem na terra dois afastamento dos espíritos atrasados para mundos inferiores e três a chegada de espíritos de alciane no planeta e de espíritos elevados a reencarnação de espíritos elevados o programa de pacificação da humanidade terrestre e onde é que entram os médiuns nisso? os grupos sérios? nós estamos ali representados no trabalho mediúnico que o livro Transição Planetária mostra que através de uma reunião mediúnica um líder da sombra é levado e ali ele é atendido um dos grandes líderes da sombra e ele começa a ser atendido no Transição Planetária e termina de ser atendido no amanhecer de uma nova era e ali é expresso naquele caso o que significa o que está acontecendo todas as semanas é meus irmãos existe um programa das altas esferas de pacificação da erraticidade planetária no qual os espíritos em particular são os primeiros convocados ao compromisso de minorar o sofrimento que campeia mancheias promovendo surtos obsessivos as tragédias morais individuais ou coletivas os estados póbicos sutis e graves e uma pandemia obsessiva generalizada que assolam proporção considerável dos seres humanos nos dias atuais todos nós ficamos estarecidos quando acontece aquele fenômeno de invasão na escola matando crianças e professores não é verdade? nos estados unidos isso acontece muito não é verdade? mas isso já aconteceu aqui no Brasil isso já aconteceu em vários países os sociólogos tentam explicar isso os psicólogos tentam dar respostas e não conseguem sempre assim acontece uma tragédia dessa aparece na mídia o que eles vão buscar? entrevista de sociólogo entrevista de psicólogo entrevista de psiquiatra alguém para responder qual é a causa? por que que eles fazem da mesma maneira? porque a estrutura da tragédia é a mesma a pessoa entrou num estado íntimo de profunda obsessão aí ela vai começa a ameaçar pequenas ameaças no quarto prepara as armas e aparentemente é sempre aquele perfil daquela pessoa calma quieta não fazia nada a ninguém era uma pessoa que aparentemente estava bem de repente do nada a pessoa surta entra na escola e causa tragédia e aí fica psicólogo sem saber o que dizer psicanalista sem saber o que falar sociólogo mas o conhecimento espírita nos ajuda a entender que aquele jovem que entrou na escola junto com aquele outro com aquele outro com aquele outro o que que acontecia quando eles estavam desdobrados do corpo? eles eram puxados para o mesmo lugar na erraticidade inferior e fica muito claro que eles recebem as mesmas instruções o mesmo curso de tragédia que a espiritualidade inferior dá porque eles fazem a mesma forma eles reagem e agem da mesma maneira então eles foram de um núcleo aí eles voltam para o corpo a obsessão está instalada e vão lá e agem são esses espíritos que fomentam essas ideias que os benfeitores estão trazendo para as reuniões mediúnicas só que esses espíritos para serem atendidos com a devida programação contam com os médiuns devotados Allan Kardec classificou em o livro dos médiuns um capítulo sugêneres ele diz dos médiuns especiais e ele coloca lá o subcapítulo os médiuns imperfeitos e em um outro subcapítulo ele coloca os bons médiuns nos médiuns imperfeitos ele faz uma classificação de cerca de treze características dos médiuns imperfeitos dos médiuns bons ele coloca quatro características aliás os médiuns imperfeitos ele coloca médium obsediado médium fascinado médium subjugado médium leviano médium indiferente médium orgulhoso médium suscetível médium de má fé médium mercenário médium presunçoso médium egoísta médium vaidoso e coloca também uma outra classificação que seria mais ou menos o médium negligente mas para a classificação do bom médium quatro médium seguro médium sério médium devotado seguro sério devotado é aquele que só aceita comunicações de ordem séria devotado é aquele que dá vida se possível o que ele pode para aquela causa médium médium sincero somos todos nós que podemos nos transformar em devotado em seguro em sério desenvolvendo as nossas qualidades porque nós não precisamos pacificar o mundo fazendo coisas de fora nós podemos começar pacificando o nosso mundo íntimo que vai refletir lá fora e especial os médiums a psicoterapia superior do amor que significa de riqueza espiritual a paisagem moral dos seres imprevidentes e cruéis que se desprezaram a si próprios bem como a outrem e que chegaram ao plano da imortalidade com a alma totalmente esmigalhada e nos aspectos exteriores com dilacerações graves no perispírito a classificação que Allan Kardec faz no livro dos médiums a palavra ipsis verbis é modesto médium seguro devotado médium sério e médium modesto está lá no capítulo dos médiums especiais que eu disse humilde que em síntese quis dizer a mesma coisa modificador quando a gente vai pegar o médium modesto por exemplo nós entendemos essa passagem melhor a psicoterapia superior do amor ressignifica de riqueza espiritual a paisagem dos seres imprevidentes e cruéis que se desprezaram a si próprios bem como a outra e que chegaram ao plano da imortalidade com a alma totalmente esmigalhada nos aspectos exteriores com dilacerações graves no perispírito o médium modesto o médium humilde ele externaliza um fluido todo especial a mentora francisca faverone uma das mentoras do projeto espiritizado que está no livro reflexões mediúnicas contando-nos sobre o que significa humildade para o médium nos pontuou uma coisa que ficou fixada em nossa mente ela dizendo meu filho no primeiro momento houve o momento dos médiums de efeito físico não foi? eu disse sim senhor no segundo momento houve o momento dos médiums de efeito intelectual na codificação não foi meu filho? eu disse sim senhor porém agora meu filho o Cristo pede os médiums de efeito moral estamos vivendo a era dos médiums de efeito moral e ela me disse que os médiums humildes externalizam um fluido que acalma os espíritos tem perfume é uma luminosidade que eles balsânica medicamentosa e quando um espírito se aproxima no atendimento de um médium humilde parte do processo anestesiante balsânico é o médico que está cooperando com o fluido dele e ela disse o contrário também isso está na mensagem que depois ela externaliza que o contrário também o movimento o movimento vaidoso o movimento prepotente do médico irrita o espírito a carga energética ali causa uma inquietude no espírito eu nunca tinha pensado uma coisa boa eu sempre achei que seria uma coisa muito espirito cheia e pronto qual é a participação do médium por isso agora a gente entende melhor que realmente a mediunidade em si não leva a relação com a moral mas o uso dela sim o uso dela calma o espírito quando o médium é mais bonito então agora a gente entende o que significa essas almas com o coração desmingalhado com esse coração revoltado ou muitos com o coração dolorido o que significa eles entrarem em contato com o médium sério humilde devotado que possa auxiliar nós conhecemos essa história que os cientistas estudaram a aura de Chico Xavier e muitos relatam que era cerca de 10 metros alguma coisa dessa natureza outros falam 15 cada um dá um dado mas que foi-se estudar essa aura amorosa do Chico Xavier e também há relatos em alguns livros de biógrafos do Chico biógrafos sérios que realmente as pessoas chegavam perto ali do Chico não falavam com ele caia gotas dos olhos as pessoas choravam Marcel Souto Maior que escreveu agora recente um livro belíssimo Kardec e a Biografia e escreveu também as vidas de Chico Xavier por trás de Véodilis que deu origem ao filme ele conta ele estava sentado e quando ele se deu conta pingava no braço dele não sabia que tinha goteira quando ele olhou para cima ele não viu goteira quando ele olhou as lágrimas caíam dos olhos dele naturalmente o espírito entre aspas lógico né estava comovido e o corpo relatava através de choro porque o fluido a energia moral do médium já comovia então a gente percebe o que significa para nós o verdadeiro programa de pacificação da terra é a pacificação das nossas emoções primeiro né é infantil aí ele vem na questão é infantil se pensar numa paz consolidada na terra esquecendo-se de auxiliar na instalação da pacificação dos espíritos além da terra pois o mundo causal é a lei túmulo e nenhum programa de tranquilidade do plano material poderá receber o pleno êxito sem que antes os espíritos fora do corpo sejam auxiliados na superação das ondas de ódio vingança crueldade preconceito animosidade o pensamento vigente de líderes políticos educadores materialistas sociólogos em geral é o de que a solução para a paz está no progresso social e educacional dos seres encarnados em sistemas de evolução financeira e humana nos ideais de programas educacionais e melhorias sociais para que um dia a chamada justiça social e a paz mundial sejam de fato uma realidade essa ideia corresponde a apenas uma etapa do processo e em realidade é o programa consequência do programa causa que é a espiritualização das consciências para a libertação plena das faixas inferiores da maldade e da ignorância todos os esforços que o homem faça na terra para pacificar o planeta é o programa consequência o programa causa é o evangelho de Jesus está no programa causa primeiro para poder chegar no programa consequência por isso que o homem que não está focado no investimento da moralização obviamente pode fazer todos os esforços mas não vai conseguir se pacificar da mesma maneira que uma entidade ela fica focada no social e não na moral ela vai fazer grandes ações sociais mas não vai conseguir produzir um sentido moral que realmente liberta e pacifica por isso que uma cidade que está focada em grandes ações sociais mas não ajuda o indivíduo nas questões morais ela pode até ter grandes progressos mas vai continuar num processo muito grave e não se pacifica quer ver um exemplo prático? o governo da Holanda agora declarou a sua falência moral recentemente o governo da Holanda disse que de nada adiantou liberar as drogas liberar a Constituição liberar todo tipo de coisa que eles queriam liberar eles estão com grave problema para administrar agora a sociedade está emocionalmente gravemente doente e a Holanda é um país belíssimo em termos de estrutura mas agora os jovens estão ainda mais nas drogas as famílias estão ainda mais em crise não adiantou eles fazerem esse processo de libertinagem porque não foi uma libertação foi libertinagem e eles agora estão fazendo todos os esforços para rever isso então você veja grande investimento social pequeno investimento moral onde que tem maior índice de suicídio no mundo? Suécia Japão grande investimento social pequeno investimento moral são duas asas então esse investimento social é importante mas é o programa consequência o programa causa é o evangelho de Jesus enquanto seres humanos em sua grande maioria estiverem desconectados da convicção da imortalidade da alma distantes do propósito moral da existência pouco avançaremos em pacificação real de países ou núcleos específicos agora fica mais claro entender o que realmente está sendo feito do ponto de vista do investimento nos centros espíritas no ano de 1920 e 1930 os centros espíritas estavam trabalhando um movimento muito social do ponto de vista de que? de dar a sopa de trabalhar com essas questões sociais os centros espíritas estão se reestruturando na época da década de 40 da década de 50 as psicografias eram um público todo mundo assistia as psicografias e hoje como é? hoje são nas reuniões mediúnicas são em salas privadas porque aquilo era o momento daquela época hoje não se tem mais isso porque não se precisa porque não é mais um fenômeno antigamente Allan Kardec estava focado nas mesas girantes quando todas as respostas que ele precisava já estavam acordadas o que aconteceu com os médios de efeito físico? foram diminuindo os centros espíritas agora estão sendo convocados e convidados a fazer uma grande reestruturação dentro deles para se transformar em núcleos profundos cada vez mais no espírito imortal a sua ajuda na sociedade é um programa consequência mas o programa causa é o espírito imortal não é retirar não é banir não é sair da ajuda mas o núcleo essencial é a ajuda ao espírito imortal então as palestras os assuntos os estudos as atividades do centro espírita estão sendo cada vez mais convocados e convidados a ter uma profundidade de pensamento que ajude na questão do ser psicológico do ser que lida com os conflitos do ser que se melhora que se transforma cada vez mais os centro espíritas vão ser convidados a entrar na esfera do que acontece dentro do espírito imortal como nós nos libertamos dos vícios como nós desenvolvemos virtudes porque é isso que vai fazer a grande transformação são as alavancas que fazem o espírito dar o passo seguinte além da fronteira visível ao ser humano encarnado um planeta de movimentos intensos no mundo espiritual conduz os rumos dos acontecimentos no órbito terrestre os núcleos sombrios que ainda produzem muita influência perniciosa na terra estão pouco a pouco sendo desmantelados e atendidos pelos obreiros do Cristo nas diversas frentes de trabalho para a instalação do mundo de regeneração conforme a autorização do mestre sobrinho nessa intensa tarefa energética além das percepções comuns os médios sérios e devotados estão sendo chamados a oferecer a cota possível de contribuição para a pacificação do mundo espiritual e consequentemente do mundo corporal a integral união dos esforços resultará no estado de paz que todos anelamos e para encerrar essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo como intérpretes do ensino dos Espíritos tem os médiums de desempenhar importante papel na transformação moral que se opera os serviços que podem emprestar guardam proporção com a boa diretriz que imprimam as suas faculdades porquanto os que enveredam por mau caminho são mais nocivos que úteis a causa do Espiritismo pela má impressão que produzem mais de uma conversão retarda terão por isso mesmo de dar contas do uso que hajam feito de um dom que lhes foi concedido para o bem de seus semelhantes por causa da má conduta mais de uma conversão retarda isso é profundamente esclarecedor reunião mediúnica não é lugar para pessoas com mais ou menos interesse no Espiritismo reuniões mediúnicas é lugar para Espíritas convictos reunião mediúnica é lugar para Espíritas que sinceramente colocam o Espiritismo primeiro na sua vida e depois as outras questões de ordem material estamos dizendo é o Espírita que coloca o trabalho Espírita antes da festa do passeio da sociedade sendo o que reunião mediúnica é lugar para Espíritas decididos por que porque um Espírita que faz todo o movimento de atrapalhar de obinublar o trabalho causa muito mais do que um desertor existe dois tipos de deserção no movimento Espírita existe a deserção interna e existe a deserção externa a deserção externa é a pessoa que não quer mais participar do trabalho se desliga do trabalho e vai cuidar de outras coisas do seu interesse ele prejudica principalmente a si mesmo mas foi honesto agora o desertor interno não ele permanece no trabalho criando conflitos intrigas problemas com os companheiros de trabalho essa é a chamada deserção interna certa vez Raul Teixeira explicando no seminário falou sobre uma reunião mediúnica que o espírito rindo ironicamente avisou os espíritas sobre os planos malévolos que eles estavam sendo instrumentos e o espírito disse por que que vocês estão pensando que nós estamos querendo tirar os espíritas do centro espírita nós não estamos querendo tirar os espíritas do centro espírita nós estamos querendo deixar os espíritas desequilibrados no centro espírita desequilibrando e desistindo do trabalho para minar todo o trabalho e deu aquela gargalhada aí está o plano mais complicado e o plano mais grave são os que querem influenciar os que dão brecha para o trabalho seminário então em termos de grave responsabilidade nós devemos recordar uma coisa fundamental neste exato momento centenas de almas estão passando por dificuldades e dores no mundo espiritual eu disse isso em todas as cidades que eu passei neste exato momento são milhões de almas que estão nos abismos pedindo amor pedindo clemência pedindo paz ao mesmo tempo nesse exato momento incontáveis falanges de luz estão se dirigindo às ondas de maior treva para acolher esses espíritos na frente são mulheres e homens profundamente abnegados esses espíritos carregam achotes de luz e medicamentos essas mulheres carregam flores feitas de luz elas jogam essas flores nos abismos que caem como focos de artifício iluminam aquele cenário terrível e esses trabalhadores do amor jogam redes luminosas que chegam até eles e as mãos trôpegas os gritos trôpegos agarram as redes e eles puxam e enfermeiros bondosos dedicados estão acolhendo esses espíritos só que junto com eles está uma falange de incontáveis mães incontáveis mães amorosas pais amorosos espíritos amorosos que são entes queridos esses espíritos nas sombras e eles vão em nome de Jesus para acolhê-los eles vão em nome de Jesus para ampará-los e a gente não vê nenhum pensamento de julgamento só o pensamento de misericórdia para onde essas mães para onde esses espíritos de luz vão poder levar esses espíritos em sofrimento esses espíritos que eles amam tanto eu digo elas não podem mais levar os seus amados para um hospital mais equipado da terra nem vão levar os seus amados para a universidade mais conceituada do mundo nem vão levar os seus amados que se sentem culpados para um tribunal mais importante do planeta e muitos deles tiveram nomes veneráveis da terra homens aí que estão aí no poder outros não anônimos mas eu digo sabe para onde essas mães esses pais e esses espíritos luminários vão levar esses espíritos para os núcleos silenciosos de uma reunião mediúnica porque não existe mais qualquer coisa na terra grandiosa que pense que possa dar conta é com a gente que eles vão contar é conosco que eles vão e isso nos dá uma profunda emoção de compaixão e de profunda certeza do que significa esse trabalho em nossas vidas então enquanto essas mães estão chegando essas falanges estão chegando para acolher esses espíritos é como se uma música maravilhosa uma música incomum viesse junto com esse atendimento espiritual dizendo vozes que descem do céu lágrimas que caem ao chão gritos que pedem amor choros que pedem perdão estrelas cadentes clareiam o abismo no mar da aflição e as almas que gemem pranteão clamando com miseração mediunidade 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 em mim mediunidade 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 em mim vozes que descem do céu as falanges lágrimas que caem ao chão os sofredores gritos que pedem amor os cruéis choros que pedem perdão os culpados estrelas cadentes desclareiam clareiam os pés o abismo no mar da aflição as dores e as almas que gemem pranteiam pranteiam quando eles veem os benfeitores clamando com miseração e nós chegando mediunidade 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 vem como outro dos filhos transviados de Israel ouvem a palavra o espiritismo traz a minha mensagem eu não vim para aniquilar a raça humana eu vim para estender as mãos diz o pensamento de Jesus na mensagem do evangelho segundo o espiritismo assinando como espírito da verdade espíritas amais espíritas instruídos muita paz Jesus nos abençoe e nos permita colocar a nossa vida como uma disposição em suas mãos por inteiro muita paz e nos abençoe Legenda Adriana Zanotto